O Senhor conservará em paz aquele que tem o propósito firme nele, aquele que confia no Senhor, que possamos estar firmes no Senhor, olhando somente pra Ele nos dias de tribulação, nos dias de angústia e que esse louvor possa tocar em seu coração, no meio do Espírito Santo. Tão cansado estou, mas procuro o Senhor, Ele é a voz que almejo. Ouvi, na gloriosa manhã ou à noite ao dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Senhor, eu sei. Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte e além e mostrar todo o vale em flor. Eu ali quero estar, muito alegre a cantar, na presença do meu Senhor. Senhor, eu sei. Senhor, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Nem luta as dores. Tentações caíram sobre mim Porém a graça me salvou Feliz eu sou Enfim Mil lutas e dores Tentações caíram sobre mim Porém a graça me salvou Feliz eu sou Enfim Haverá paz no vale Pra mim eu sei Haverá paz no vale Pra mim Senhor eu sei Nem a sobra da noite A liberei Haverá paz no vale Pra mim Haverá paz no vale Pra mim Tempestades podem vir Mas haverá paz no vale A graça me salvou O que eu sei É a graça me salvou